Notícias Interativa Notícias Interativa Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro Mais um fato desvendado pela Polícia Judiciária e Civil em Água Boa Furto de placas solares Confira na reportagem Doutor Valmão Pereira da Silva, delegado de Polícia em Água Boa No sábado a Polícia Civil prendeu um camarada suspeito da prática de furto de placas solares Um equipamento caríssimo É isso mesmo Inácio Boa tarde a você e aos ouvintes da Interativa FM No último sábado a Polícia Civil deu cumprimento ao mandar de prisão em desfavor de um investigado de 46 anos Ele é suspeito da prática de furto de placas solares aqui na cidade de Água Boa É um crime cometido em julho do ano passado Que ao longo desses meses a Polícia Civil conseguiu esclarecer os fatos Recuperar parte dos objetos subtraídos e aí neste sábado tivemos o desfecho com a prisão desse investigado Doutor Valmão, às vezes os casos demoram, mas a Polícia não cochila Está vigilante, está atenta, está diligenciando Sim Inácio, a gente pede para a população para que tenha paciência Uma investigação às vezes demora meses ou até anos Mas isso não significa que a Polícia Civil não tenha trabalhado em cima do caso Nesse caso, nessa situação específica, então o furto aconteceu em julho do ano passado Naquela oportunidade os investigados, cerca de quatro investigados Subtraíram 65 placas solares de um estabelecimento comercial aqui em Água Boa E aí a gente acionou a Politec, a equipe de investigação foi ao local E começamos a trabalhar em cima desse caso Foram feitas buscas na casa dos investigados E aí nós começamos a já realmente nos debruçarmos em cima de elementos Que indicassem a efetiva participação deles nos atos Com o avançado das investigações, foram realizadas outras buscas em cidades aqui Fora de Água Boa, por exemplo, tivemos buscas em Confresa, Canarana, Primavera do Leste Além aqui de Água Boa E nessa investigação, nesse comprimento desses mandatos Em novembro do ano passado, foram recuperadas as 63 placas Que tinham sido subtrasas daqui E foi preso o receptador lá na cidade de Confresa Doutor Romão, esse rapaz aí preso no sábado Ele já tem antecedentes, quais são eles? Sim, o Inácio, é bastante conhecido da polícia Ele tem extensa ficha policial Já praticou diversos furtos semelhantes a esse aqui É investigado por roubo Dentre outras práticas criminosas O que aconteceu com ele? Então, ele foi conduzido ali para o SISC Passou por audiência de custódia E foi encaminhado para o presídio Major Zuzi Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro